Jogador do Flamengo, lateral Varela, foi preso no Rio de Janeiro? Que porra é essa, cara? Vou trazer pra vocês o que que tá acontecendo, o que aconteceu. O Varela simplesmente foi flagrado no meio da torcida do Penharol, numa confusão terrível que aconteceu no Rio de Janeiro, onde a torcida do Penharol... Eu não vou nem trazer essas imagens aqui, dá confusão, porque são imagens fortes. O YouTube pode até derrubar este vídeo. Porque a torcida do Penharol tacou fogo nas barracas, nos quiosques, né? Jogando pedra, tacou fogo em moto. Cara, uma barbaridade. Uma barbaridade. Vou trazer tintim por tintim o que que tá acontecendo, meus amigos. E essa história do Varela ser preso, de estar no meio da torcida do Penharol que vai enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira. Só que antes, pessoal, vamos só chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral. E também ativa o sininho das notificações. Bom, deixa eu trazer pra vocês, então, meus amigos. O que que tá acontecendo? Porque, cara, não, cara, é bizarro. É bizarro demais isso aqui que eu vou trazer pra vocês. Simplesmente, simplesmente, jogador do Flamengo, o Varela. O Varela, o lateral Varela, que jogou contra o Penharol, onde o Penharol eliminou o Flamengo da Libertadores. E agora vai enfrentar o Botafogo. Teve uma confusão ali no Rio de Janeiro. Entre a torcida do Penharol e a torcida do Botafogo. E o Varela estava no meio da torcida do Penharol, amigo. Menos mal, né? Se estivesse na torcida do Botafogo, era pior ainda. Mas mesmo assim, o que que um jogador do Flamengo... Aí eu pergunto pra vocês. Vou já colocar as imagens aqui. O que que um jogador do Flamengo tá fazendo no meio da torcida de um outro time? Onde vai jogar com o Botafogo, com o rival do Flamengo? O que que o jogador, ao invés de tá concentrado, tá dedicado ao clube de regatas do Flamengo? O que que esse cara faz no meio da torcida do Penharol? No meio da confusão? Que barbaridade, irmão. Que barbaridade é essa? Deixa eu trazer pra vocês aqui as imagens de tudo que aconteceu, tá? Vou trazer aqui vídeo por vídeo pra vocês do que aconteceu. Vamos acompanhar primeiro esse vídeo aqui, ó. Vamos ver aqui o que que aconteceu aqui. Eu acho que tem áudio, tem áudio. Vamos lá, vamos ver. Ai, filha da puta do Varela. Olha o arrombado do Varela aí, ó. É o Varela mesmo? Cara, é o Varela, irmão. É o Varela. Olha aí, ó. É o Varela, cara. Tem mais imagens. Vamos prosseguir com essa aqui. Tem mais imagens. Que absurdo, irmão. Que absurdo. Olha, detido, irmão. Preso? Tá detido ali, tá detido. Olha de novo, ó. Vou trazer mais imagens. Calma aí, gente. O cara foi bem claro aqui. Ajudando os caras do Penharol. Vocês botafogãs, eu queria que eles estivessem ajudando quem? Vocês do Botafogo? Mas mesmo assim. Caraca, mano. Olha isso, cara. Vamos ver mais. Tem mais imagens. Mais imagens. Vamos ver aqui. Deixa eu aumentar aqui o áudio aqui. Vamos lá. Foi preso aqui, ó. Foi preso aqui, ó. Mal que o jogador do Flamengo é o Varela aí, ó. Galera aí, ó. Tá bom. Tava com os caras. Tava com os caras. Mas tava com os caras. Tem mais vídeos. Tem mais vídeos. Não tava não, não tava não. Não tava não. Aí, ó. Vai lá, galera aí, ó. Não tava não. Aí, ó. Bora. Aí, o Varela e o Flamengo aí, ó. Tá bom, Varela. Vamos ver aqui. Vamos ver novamente. Vamos ver novamente. Foi preso aqui, ó. Tem mais vídeos, galera. Vamos mostrar como é. O jogador do Flamengo é o Varela aí, ó. Galera aí, ó. Tá sim, tá sim. Tava com os caras. Tava com os caras. Mas tava com os caras. Devia tá com os caras que ele ia de lá, pô. Não tava não, não tava não. Não tava não. Aí, ó. Vai lá, galera aí, ó. Não tava não. Aí, ó. Olha lá, véi. Aí, Varela e o Flamengo aí, ó. Qual foi, Varela? Qual foi, Varela? Foda da pílula. Olha, já saiu. Vai lá, véi. Cara, que maluquice, irmão. Varela no meio da torcida do Penharol. Tem mais vídeos. Que maluquice. Eu já quero saber a opinião de vocês sobre isso, cara. É certo o Varela tá no meio da torcida do Penharol, sendo jogador do Flamengo, cara. Ao invés do cara tá dedicado ao Flamengo. Tá se, sabe? Se dedicando mesmo. Tá no meio de uma confusão, no meio da torcida do Penharol, onde aconteceu tipo uma guerra, irmão. Os caras quebrando o Rio de Janeiro todo lá na praia do Recreio. Nossa senhora, vamos ver mais vídeos. Esse aqui é bem claro. Esse aqui é bem claro. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu aumentar o áudio aqui, que eu acho que tá baixo. Vamos lá. Olha só esse vídeo aqui, ó. Deixa eu centralizar bem aqui pra vocês. Vamos lá. Ah, não. Esse aqui já vimos. Aqui, esse aqui. Esse aqui mostra bem a cara do Varela. Pra quem tá com dúvida. Não, Almeida. Não é o Varela. É o Varela. Olha aí, ó. O Varela do Flamengo. Olha aí, ó. Cara, os caras tão peda vida. Vai lá pro Rio do Urubu, FDP. Nossa. Olha aí o cara falou aqui, ó. Olha aí o cara falou aqui, ó. Olha aí o Varela, irmão. Olha aqui, ó. É o Varela, filho. Essa imagem aqui não tem como dizer que não é. É o Varela. Varela no meio da torcida. Pegando o enquadro aqui da polícia, que é torcedor do Penharol. Esse aqui que eu tô com a seta aqui, ó. É o torcedor do Penharol. Aqui é a Praia do Recreio, no Rio de Janeiro, pra quem não conhece. Aqui a polícia. E aqui o jogador do Flamengo. Cara, é inacreditável. Vamos lá. Você acabou de perder pro Penharol, cara da puta. Você tá... Olha aí o cara acabou de falar. Vocês acabaram de perder. Você acabou de perder pro Penharol. E tá no meio da torcida do Penharol, pô. Perdeu pro Penharol e tá fechando com ele, teu lixo. Seu Zé Buceta. Teu merda. Aí, ó. Jogador do Flamengo fechando com os caras lá, ó. Safado, ó. Tal de Varela, ó. Olha aí, ó. O Varela do Flamengo. Vai lá pro Indurubu, filha da puta. Olha, jogador do Flamengo. Tava fechando lá no torcedor do Penharol, ó. Tá fechando com os caras, né, o filha da puta. Que safado, mano. Aí ele faz assim, ó. Não. O torcedor fala, tá fechando com os caras, né, FDP? Ele... Não, não tô. Cara, não sei, irmão. Não sei, não sei. Vamos ver. Aqui, ó. Olha lá, ó. Esse Varela. Pega, pega. Pega, pega. Acabou de perder pro Penharol. Caralho, filha da puta. Seu otário. Tu perdeu pro Penharol e tá fechando com ele teu lixo. Seu Zé Buceta. Seu merda. Aí, ó. As aspas do torcedor aqui, né? A gente acabou de perder para o Penharol e tu tá fechando com ele seu lixo, seu merda. É torcedor do Flamengo. Ele falou, a gente, né? A gente acabou de perder pro Penharol. Porque o Flamengo foi eliminado pelo Penharol ainda no comando do Tite. E o torcedor lembrou, pô. A gente acabou de perder para o Penharol. Tu tá fechado com ele, seu lixo, seu merda. É torcedor do Flamengo, pô. Revoltado. E não tem como não ficar revoltado, pô. O que um jogador do Flamengo, do tamanho que é o Flamengo, o maior clube do mundo, tá fazendo no meio da torcida adversária? Que acabou de eliminar a gente na Libertadores. O quê? O quê? Vamos ver novamente aqui. Mais uma vez. Olha aí, o Varela do Flamengo. O cara foi um burubu, filha da puta. Olha aí, o jogador do Flamengo. Tava fechando lá no torcedor do Penharol, olha lá. Tava fechando com os caras, né, o filha da puta. Que safado, mano. Olha lá, ó. Você acabou de perder pro Penharol, filho da puta. Seu otário. Tu perdeu pro Penharol e tá fechando com ele, teu lixo. Seu Zé Buceta. Teu merda. Aí, ó. O jogador do Flamengo fechando com os caras, olha lá, ó. Que safado, ó. Tá o de Varela, ó. Cara, enfim, um absurdo isso. Deixa eu ver se tem mais vídeos aqui, galera. Deixa eu ver aqui mais recente. Ver se tem mais vídeos. Porque o vídeo mais claro é esse que eu acabei de mostrar pra vocês, né, cara? Esse é o vídeo mais... Tem esse outro vídeo aqui. Deixa eu ver se é o mesmo que eu mostrei pra vocês. Olha aí, ó. O Varela do Flamengo. É. Olha aí, ó. O Varela do... É o mesmo que eu mostrei pra vocês aqui. Tá, cara. Tá em todo lugar, irmão. Em todo lugar. É... Varela é amigo de verdade. Vamos... O Flamengo acabou de soltar uma nota. Olha só. Vocês estão vendo aqui. Deixa eu abrir aqui. O que o Flamengo falou, cara? O clube de regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi tirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com o elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP, né? Ao VP de futebol, Marcos Braz. Ao vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Então, o Flamengo acabou de esclarecer que era o Varela, sim. Era o Varela. É claro, não tem como não dizer que não é. Não tem como dizer que não é. Era o Varela que estava lá no meio, como vocês puderam ver aí. E o Flamengo soltou a nota. O clube de regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O atleta recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. Então, tipo o seguinte, ele não estava lá para participar da confusão, né? Isso segundo o Flamengo. O clube de regatas do Flamengo que postou aqui esse esclarecimento. O Varela não estava no meio da confusão participando da confusão junto com os torcedores do Penharal. Ele recebeu uma ligação de dois torcedores do Penharal, que são amigos do Varela, que estavam no meio da confusão e o Varela foi lá socorrê-los, retirá-los da confusão. Então, pediram socorro para o Varela e o Varela estava lá para tirar os dois amigos. Então, vamos acreditar que isso seja verdade. Cara, sinceramente eu acredito que isso seja verdade porque eu não consigo acreditar, sinceramente eu não consigo acreditar que um jogador que joga pelo Flamengo ganha um salário monstruoso, do nada vai aparecer no meio da torcida do Penharal, torcendo para o Penharal, brigando e fazendo algazarra, quebrando tudo junto com a torcida do Penharal. Cara, eu sério, eu me recuso a acreditar nessa situação. Mas muitos torcedores, como aqui a própria Aline, aqui ó, F, F ele é ruim, manda embora, kkkk. Cara, tem muitos torcedores do Flamengo pedindo aí a cabeça do Varela, tá? Pedindo a cabeça do Varela. Deixa eu ver se tem mais coisas por aqui. Não tem mais nada sobre o Varela, creio eu. Só os mesmos vídeos que ainda estão circulando. Mas é isso, meus amigos. Varela, Varela. Olha só o gordinho aqui, ó. Brigando, irmão. Nossa, torcedores do Penharal provocam caos no Recreio no Rio de Janeiro. Olha a porradaria, irmão. Olha a porradaria. Não sei nem se eu posso mostrar isso aqui, cara, que o vídeo pode cair. Enfim. Enfim, o Flamengo, ó, como era o Varela. Olha só a carinha do... Mas o Flamengo já admitiu que era o Varela. E eu quero saber a opinião de vocês, cara. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham certo isso que aconteceu? Vocês acham certo essa situação do Varela estar... Está simplesmente metido nessa confusão que teve lá? O Flamengo já explicou que ele foi lá socorrer dois amigos que ligaram pra ele. Mas o que vocês acham? Quero saber da opinião de vocês o que o Flamengo tem que fazer. E o Flamengo também foi claro dizendo que a situação do Varela está nas mãos do vice-presidente de futebol, Marcos Brás, que vai tomar as devidas providências. Vamos ver qual vai ser a punição do lateral do Flamengo, o Varela. Que situação, né, meus amigos? Que situação! Meu Deus do céu! Enfim. Comenta aí e deixa as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e... Saudações! Saudações! Saudações!